Eletamente é, restante lafac É o GM do beat e placar o mais bom Essa é a primeira do ano Oi, alçalu, na areia pisando Sentinelo, e pra começar eu vou com o pé direito Oh, 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 oh É que eu matei o covid com o esqui Red Bull Tô me afogando no mar de nota azul E hoje os maloca, nada no dinheiro Oh, 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 oh Eu já falei e repito de novo Ontem foi nóis, hoje é nóis de novo Sabe que nóis é favela e chegou pra ficar Eles não valem real e os menos não valem ouro Só maloqueiro que saiu do fluxo Olha o civete do morro e outro patamar E os que falou mal hoje tá se calando Vê meu progresso e fica me invejando Tua inveja, vou afogar, vou afogar Ouvindo a boa e tá tudo de bom Aumenta o som, aumenta o som Aumenta o som é start dance top Play no verão, play no verão Ouvindo a boa e tá tudo de bom Aumenta o som, aumenta o som é start dance top Play no verão, play no verão É o GM no beat, emplacando mais uma, mais duas, mais três Prendi as contas, eu não sei Essa é a primeira do ano Foi alçar no rua, na areia pisando Sentinelo, e pra começar eu vou com o pé direito É que o matei o Covid Com o Ski Red Bull Tô me afogando, no mar de nota azul E hoje os malocas, nada no dinheiro Eu já falei e repito de novo Ontem foi nóis, hoje é nóis de novo Sabe que nóis é favela e chego pra ficar Eles não valem real e os menos não valem ouro Só maloqueiro que saiu do curso Olha o civete do morro em outro patamar E os que falou mal hoje tá se calando Vê meu progresso e fica me invejando Sua inveja, vou afogar, vou afogar Ô vida boa e tá tudo de bom Aumenta o som, aumenta o som É start and stop, play no verão, play no verão Ô vida boa e tá tudo de bom Aumenta o som, aumenta o som É start and stop, play no verão, play no verão É o GM, no beat, emplacado Mais uma, mais duas, mais três Perdi as contas, renuncie Pode avisar, pode avisar, pode avisar que o bailão vai comer solta agora hein É o funk da quebrada carralho, barulhando tudo O que é que é isso? O Henri Jovem Clio? E aí